Fala Tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, no vídeo de hoje trazendo para vocês aí o Reconstruindo com o Corinthians aqui no SM 2022. Galera, fica até o final do vídeo para acompanhar esse Reconstruindo, vai estar insano demais. E a nossa principal meta é trazer o Mundial de Clubes novamente para o Corinthians. Vamos tentar ganhar Libertadores, claro, e depois trazer de novo aí o Mundial para o Corinthians em gol 2012. Será que vamos conseguir, rapaziada? Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal já e também ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Estamos juntos e vamos embora para esse Reconstruindo. Vamos nessa, rapaziada, começando o Reconstruindo com o Corinthians aqui no SM22 no canal. E a primeira coisa aí, o presidente espera que termines na metade superior da tabela. Então, de décimo para cima, temos que terminar aí no Reconstruindo. O estádio do Corinthians é a Arena Corinthians, ou então Neoquímica, lotação máxima 48 mil pessoas e o orçamento distribuído 29 milhões até 33 milhões e meio de dólares. E para essa primeira temporada, o primeiro reforço é Diego Costa. Ele tem 77 de overall, 32 anos e a referência vai ser o principal atacante lá na frente. O segundo reforço é Pedro de la Vega, rapaziada. Ele vem do futebol argentino, ele tem 65 de overall e 20 anos. Beleza, galera, já fizemos aí as contratações. Vamos agora para o final da primeira temporada. Chegamos aqui no final da temporada, já simulei para vocês 2021. E o artilheiro da equipe nesse ano foi o Diego Costa. Chegou aí nesse ano, né, na equipe do Corinthians. Ele marcou 45 gols em 41 partidas. Fez uma excelente temporada. E nas assistências, ó, foi o João Victor, galera. Ele deu 12 assistências em 47 partidas. O melhor passador aí, zagueiro do Corinthians. Aqui no Brasileirão, galera, infelizmente não deu para o Corinthians. O Palmeiras foi o grande campeão. 29 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Marcou em 91 pontos. O Corinthians ficou em segundo com 85 pontos. Infelizmente não deu. O Palmeiras amassou nessa temporada. Jogou demais e mereceu ser campeão. E lá embaixo, galera, no Z4, Juventude, Esporte, Bahia e Chapecoense foram os rebaixados aqui na Série A de 2021. Na artilharia do Brasileirão, claro que foi ele, Diego Costa do Corinthians. 31 gols em 29 partidas. E nas assistências, Nátio Fernandes do Atlético Mineiro. 18 assistências em 34 jogos. Na Série B, o campeão foi o Vasco da Gama. 87 pontos. Segundo colocado, Cruzeiro. Terceiro, Ponte Preta. E quarto, foi aí, é o Coritiba, mano. Então, esses quatro times vão subir para a Série A no ano que vem, em 2022. Aqui na artilharia, Costa do Guarani e também Ribamá da Ponte Preta marcaram 20 gols. E nas assistências, Henrique do Cruzeiro e Arnaldo do Operário. 16 assistências para cada um jogador. Na Copa do Brasil, deu o Corinthians, rapaziada. A final foi entre Corinthians e Flamengo. Deu Corinthians, Corinthians campeão. No primeiro jogo, foi 4x1, Corinthians dentro do Maracanã. E no segundo jogo, 2x0, Corinthians no agregado. 6x1, Corinthians, grande campeão aí da Copa do Brasil na primeira temporada. O quarto dele foi o Diego Costa também do Corinthians, né? Marcou sete gols. E nas assistências, Paulinho do Corinthians também. Ele deu cinco assistências em oito jogos na Copa do Brasil. Aqui na Libertadores da América. A final foi entre São Paulo e Flamengo. O Flamengo amassou, meteu 4x1 no São Paulo na final. E foi o grande campeão da Copa Libertadores da América. Na artilharia aí, né? Ficamos aí com o Gabigol do Flamengo. Ele marcou 12 gols. E nas assistências de Everton Ribeiro também do Flamengo. Sete assistências para ele. No Mundial de Clubes. A final sempre é Chelsea e Palmeiras. E dessa vez, deu Palmeiras, rapaziada. Então, Palmeiras tem Mundial. Venceu de 1x0 o Chelsea na final do Mundial de Clubes. Aqui na Copa Sul-Americana. A final vai ser entre Grêmio e Corinthians. Chegamos na final da Sul-Americana, rapaziada. Na primeira temporada. Vai ser uma grande final. Então, vamos lá descobrir quem vai ser o grande campeão. Grêmio e Corinthians. Vamos descobrir agora nessa grande partida. Nessa grande final. Tchau. 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 em segundo. E lá embaixo, galera, no Z4 caiu muito o time grande, hein? Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama e Ponte Preta foram os rebaixados aqui na Série A em 2022. Na artilharia do Brasileirão, Diego Costa, mais uma vez, ele marcou 26 gols e nas assistências, mano, Marlos do Atlético Paranaense deu 20 passos para gols no Campeonato Brasileiro. E aqui na Série B, o campeão foi o Juventude e marcou aí 88 pontos. Segundo colocado, Guarani. Terceiro, Havaí e o quarto colocado foi o Botafogo. Então, esses times vão subir para a Série A no ano que vem. Na artilharia da Série B, Vinícius Lopes marcou 24 gols e nas assistências, Everton Páscoa do Goiás deu 17 passos para gols aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, família a final foi Palmeiras e Corinthians e mais uma vez deu Corinthians. No primeiro jogo, vencemos aí por 1 a 0 e no segundo jogo, 2 a 0. No agregado, 3 a 0, Corinthians campeão da Copa do Brasil. Pela segunda vez consecutiva. Na artilharia, Davidson do Palmeiras com 8 gols e nas assistências, Rafael Veiga e também Dudu do Palmeiras com 5. A final do Mundial foi entre Monterrey e Flamengo. O Flamengo venceu, meteu 3 a 1 e foi campeão aí do Mundial de Clubes. O Manchester United foi eliminado na semifinal pelo Monterrey, galera, 1 a 0. Aqui na Copa Sul-Americana, Estudiantes de La Plata e Boca Juniors, final aí da Sul-Americana, né? E o Boca meteu 3 a 0, campeão da Sula. E aqui na Libertadores, galera, River Plate e Corinthians, vai ser a grande final da Libertadores e é isso que vamos fazer agora. Vamos ver quem vai ser o grande campeão da Libertadores de 2022, River Plate ou então Corinthians. Vamos lá pra essa grande final. Tchau. 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 Fim de jogo, Corinthians campeão da Copa Libertadores da América, rapaziada, vencemos aí 2x0 Corinthians em cima do River Plate e Diego Costa deu aí o título para o Corinthians, meteu dois gols na final e Corinthians campeão da Liberta. Aqui na artilharia, Diego Costa, é claro, ele marcou 14 gols em 13 jogos na Libertadores e nas assistências, Candelo do Atlético Nacional deu 9 assistências em 8 jogos na Libertadores da América. E aqui galera, nas estatísticas, ficamos aí com 64% de aproveitamento nessa segunda temporada, 59 jogos, 38 vitórias, 10 empates e também 11 derrotas. No total, mais uma vez, conquistamos dois títulos, nesse ano que foi a Copa do Brasil, mais uma vez, e também a Libertadores da América, como vocês viram. E é isso família, assim termina a segunda temporada aqui no Reconstruindo o Corinthians, no Soccer Manager 2022. Essa segunda temporada foi top demais galera, vamos começar agora a terceira temporada aqui no Corinthians. E para essa temporada contratamos aí Emiliano Velasque galera, ele tem 72 de overall e 28 anos, é zagueiro. Contratamos também aí o Jorge Carrascal, colombiano, ele tem 74 de overall, veio do futebol argentino e tem 24 anos. O outro reforço foi o Santos, goleiro, que era atleta paranaense e estava no São Paulo aqui no jogo, ele tem 75 de overall e 32 anos. Goleiro experiente para chegar agarrando tudo. E mais um reforço aí, Gonzalo Montiel, veio da Europa, ele tem 78 de overall e 26 anos para reforçar aí a nossa lateral direita. E nessa terceira temporada galera, vendemos aí o Cássio para o Cuiabá, já estava no final de carreira e é um ídolo aqui no Corinthians. Vendemos também o Gil, o zagueiro aí, foi para o Grêmio. E a última venda foi o Gustavo Mosquito, vendemos para o Atlético Goianiense. Partiu o Tropa simular agora a terceira temporada aqui no Reconstruindo do Corinthians no Soccer Manager 2022. Chegamos no final da temporada galera e o grande artilheiro aqui nessa terceira temporada em 2023 foi ele, mais uma vez, Diego Costa, terceiro ano consecutivo sendo artilheiro do Corinthians, 37 gols em 42 jogos. E nas assistências, foi o Benítez hein galera, ele marcou 17 assistências, deu 17 passes para gol. Aqui no Brasileirão, finalmente o Corinthians é o grande campeão do Campeonato Brasileiro. Ficamos aí em primeiro 87 pontos, Corinthians então campeão aí do Brasileirão. O segundo foi o Palmeiras com 83. Fizemos a revanche aí daquela primeira temporada. E lá embaixo família, no Z4, Juventude, Havaí, Coritiba e também o Guarani caíram para a Série B. Aqui na artilharia, o Gabigol foi o artilheiro do Brasileirão, ele marcou 27 gols e nas assistências, Nátio Fernandes do Atlético Mineiro com 17 assistências no Campeonato Brasileiro. Na Série B, o campeão foi o Grêmio, em segundo colocado o Cruzeiro, terceiro o Ponte Preta e quarto colocado foi o Esporte Recife. Vão subir esses times no próximo ano. Aqui na artilharia da Série B, Everton Paz com marcou 22 gols e o Lemos do Bahia deu 17 assistências. Na Copa do Brasil, mais uma vez aí, Flamengo e Corinthians, mas dessa vez o Flamengo deu a revanche, foi o grande campeão. Na final, o primeiro jogo foi 1x1 e no segundo jogo, 4x2 Flamengo, no agregado 5x3, Flamengo campeão da Copa do Brasil. Na artilharia aí, todo mundo ficou empatado com 5 gols e nas assistências, o Willian Arão do Flamengo deu 7 assistências na Copa do Brasil. Aqui na Sul-Americana, a final foi entre Vélez Seinfeld e Júnior Barranquilha, o Vélez venceu, meteu 2x1 e foi o grande campeão aí da Sul-Americana de 2023. E na final da Libertadores, galera, deu Palmeiras e River, mas o River meteu 5x0 e foi o grande campeão da Libertadores da América. Na artilharia aí da Libertadores, Pavão e Bosquilha com 7 gols e nas assistências, Zuculine do River deu 7 passes para gols nessa Libertadores. E aqui no Mundial de Clubs, galera, a final vai ser entre Spartak de Moscou e Corinthians, né, que foi o campeão da Libertadores no ano passado. Então vamos lá fazer essa grande final aí, galera, do Mundial de Clubs e tentar, claro, trazer o nosso principal objetivo aqui no Reconstruindo do Corinthians. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Um brasileirão e também um mundial. Então esse aí foi o reconstruindo do Corinthians aqui no Soccer Manager 2022. Show de bola, rapaziada. Esse foi o reconstruindo com o Corinthians aqui no SM 2022. Espero muito que você tenha gostado. Conseguimos bater a nossa meta aí, né? Que era conseguir conquistar o Mundial de Clubes e conquistamos. Também vencemos Libertadores, Campeonato Brasileiro. Conquistamos duas Copas do Brasil e na primeira temporada conquistamos a Copa Sul-Americana. Então espero muito de verdade que você tenha gostado aí desse reconstruindo. E deixa aqui embaixo o próximo time pra eu fazer aí reconstruindo no SM 2022 aqui no canal. E pra fortalecer, mano, deixa o likezão aí embaixo. Deu muito trabalho pra fazer esse reconstruindo. Então apoia aí, deixa o like, se inscreve no canal também. E ativa o sininho pra você não perder o próximo reconstruindo, o próximo vídeo de tática e tudo mais aqui do canal. E aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos de reconstruindo pra vocês aqui do canal. Então é isso aí família, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis.